Música Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos o povo do amor Ninguém nos vence em vibração Vamos, Zafante e Espadrão Vamos, será jovencedor Vamos conquistar mais um tempo Aia, aia, aia Ouve esta voz que é seu alento Aia, aia, aia Mais um, mais um, Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um, Bahia É assim que se resume a sua história Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão